Sobre a ideia de fortalecer vínculos familiares, parece uma ideia muito razoável e importante, eu queria fazer um contraponto aqui. O Carlos Drummond, de Andrade, tem um poema chamado Para Sempre, que ele fala que seria muito bom se as mães não morressem, né? Ele fala que se ele fosse o rei do mundo, ele bastaria uma lei. Mãe não morre nunca, fica sempre junto do seu filho, e o seu filho, velho embora, será sempre pequenino como um grão de milho. Essa ideia, bom, os poetas têm direito de sentir e de expressar o que vem do coração, né? Mas essa ideia traz um contraponto à ideia de fortalecimento de vínculos, porque ela demonstra essa tendência nossa, de algumas pessoas pelo menos, de não se desvincular dos vínculos familiares quando a vida adulta já pede que isso aconteça, né? Você não acha que do outro lado, ou seja, fortalecer vínculos é importantíssimo? Claro, a pessoa sem vínculo familiar, ela acaba tendo muitos problemas na vida adulta, mas você não acha que também exige um problema na vida adulta de muitas pessoas que não conseguem modular esse vínculo, ou seja, romper esse vínculo quando ele deve ser rompido? Olha, eu entendo assim que um vínculo familiar, ele nunca vai deixar de existir. O vínculo familiar não é possessividade, não é, e ao mesmo tempo a figura do seu pai, da sua mãe, do seu avô, ele nunca vai deixar de existir. O seu vínculo com ele nunca vai deixar de existir. Agora, um vínculo de amor, eu sou antropóloga, sou da filosofia do direito e da antropologia também, eu entendo que um vínculo de amor, ele sempre tem que respeitar a liberdade, e ele nasce da liberdade de amar. Então, eu não penso que um vínculo é uma algima, né, e eu penso que eu posso cultivar esses vínculos mesmo à distância com a maturidade, no meu momento, né, de, por exemplo, deixar casa para casar ou para estudar no exterior, e esse vínculo, ele permanece e pode até estar mais forte pela distância, como a gente viu agora na pandemia, um vínculo forte porque eu não podia ver as pessoas, porque, e eu tenho trabalhado muito a solidariedade internacional, que eu nem gosto dessa palavra solidariedade, acho que tinha que ser amor, né, o amor à gratidão aos avós, o amor à sua própria narrativa, mas esses vínculos, assim, Bruno, eu entendo que eles nunca devem deixar de existir, porque eles estão num nível superior à gestão e à autonomia da sua própria vida, não é verdade? Eu estive morando fora, morava nos Estados Unidos, hoje eu volto, voltei para o Brasil para estar com o meu pai, né, e com a minha mãe, perdi minha mãe, eu concordo muito com o Carlos, porque, de fato, assim, eu não devia morrer a mãe mesmo, né, mas ela está aqui presente, e eu sinto ela muito me acompanhando em tudo que eu faço, né, mas eu penso que, eu vejo que eu tenho toda a minha autonomia, tenho toda a minha vida, mas volto-se em São Paulo de Brasília para administrar a casa do meu pai, para ver como ele está, para fazer companhia para ele, e isso não tira a minha autonomia, eu acho que existe, às vezes, uma possessividade dos pais, que não é certa, no sentido de que o amor tem que também projetar o outro para a liberdade, né, porque o amor nasce da liberdade, de certa forma. Por outro lado, existe também a acomodação, né, de pessoas que não querem sair da sua zona de conforto, né, e não tem também liberdade para tomar decisões na vida, né, e nesse sentido eu agradeço muito meus pais, que sempre me deram muita liberdade de decisão, né, falava isso, isso, aquilo, né, eu te aconselharia assim, mas faz como tu queira, né, e nesse sentido eu acho que falta maturidade humana, muitas vezes em muitos lares, mas até o nosso programa Famílias Fortes fala muito disso, fala muito disso, né, de trabalhar no diálogo, agora, eu acho que o vínculo familiar que nós promovemos, ele está acima de algo material, ou vamos dizer, de não dar liberdade, né, para as decisões, ou de autonomia, e muito pelo contrário, acho que um bom vínculo familiar te projeta profissionalmente, te projeta porque acompanha, mas te dá liberdade, eu entendo assim, né, tanto o nosso programa como filosoficamente, antropologicamente, o que seria um vínculo familiar que nunca vai se desfazer, nunca, né. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado.